Vamos falar de uma preocupação que é permanente e o combate, assim como a preocupação, a sua precaução, prevenção, tem que ser também de maneira diária, que é o combate à dengue. Nós temos falado sobre esse problema que vem aí acometendo muitas pessoas, inclusive ficando doentes com a dengue e muitas infelizmente também acabam chegando a óbito e há estudos. A gente tem acompanhado desde o início dos estudos, o JR23 tem apresentado reportagens de maneira frequente em relação à dengue, porque é um problema que é prevenível, as pessoas podem auxiliar não deixando água parada. Mas agora vem um aliado muito importante, que é a vacina, vacina na prevenção da dengue. Tem a matéria, acompanhe aqui no JR23. O imunizante é produzido pela farmacêutica japonesa Takeda e tem o nome comercial de Kedenga. A vacina previne 80% dos casos sintomáticos e mais de 90% das hospitalizações. O imunizante pode ser oferecido para crianças acima de 4 anos até adultos com 60 anos. A aplicação é em duas doses com três meses de intervalo e a proteção dura pelo menos um ano. Um detalhe importante é que a Kedenga pode ser administrada tanto para quem já teve quanto para quem nunca pegou a doença. Até então, a única vacina de dengue autorizada no Brasil, que é do laboratório francês Sanofi-Pasté, só pode ser aplicada em quem já teve a doença. No ano passado, o número de mortes por complicações da dengue bateu recorde no Brasil. Foram 1.016 e o número de casos passou de 1.400.000. A vacina Kedenga também foi aprovada pela Agência Sanitária da Europa, mas vale reforçar que o próprio fabricante disse acreditar que a vacina tem potencial para se tornar um dos pilares do Programa Nacional de Combate à Dengue, juntamente com os métodos de controle do vetor. Ou seja, mesmo que a vacina passe um dia a ser oferecida de forma ampla para a população, o combate ao mosquito Aedes aegypti continua fundamental. Legenda por Sônia Ruberti